Naquela noite, eles cantaram e dançaram para comemorar. Mas o tempo mostrou que o anão Cascão tinha razão. Pois por mais que se esforçasse, Branca de Fome continuava devorando tudo. O café estava na mesa, mas eu não repeti. Os anõezinhos já não aguentavam mais. Assim não dá. Eu bem te falei. Ela come de tudo. Não sobrou nada. Daqui a pouco, os brancos de fome seremos nós. O único que não se queixava era o Mudim. Lógico, naquela manhã, na sua mina de bolinhas de gude, eles resolveram. Precisamos tomá-lo uma providência. Apoiados! Vamos buscar o príncipe quindinho do leino das padalias. Ouvi dizer que ele está querendo casar. É, lá existe muita fartura. Ele poderá sustentar a Branca de Fome. Enquanto isso, a rainha má. Ah, espelho, espelho meu, existe alguém mais bem alimentada do que eu? Sim, ô excelsa balupa. Além da floresta encantada, vive branca de fome, que come por todos os sete alões. Ah, então essa ameaça ainda existe. Mas eu dou um cheque nela. Vou oferecer uma das minhas maçãs envenenadas. Mas é claro... Tinta de bruxa. A doce e lambuzada branca de fome não suspeita de nada. Alguém tem nada? Olá, linda menina. Não quer provar essa deliciosa maçã? Não! Obrigada! Pronto! Agora essa escanada vai dormir pra sempre! Afinal, o encanto só pode ser quebrado com... Com... O que é isso? Bom, não importa. Os anões vão pensar que ela morreu. Isso! Os anões chegam. Vejam! Uma fluxa saindo da nossa casa. Só pode ter sido alguma maldade com a blanca de fome. Volta aqui! Volta aqui, velhosa! Uma fluxa! Estou sendo perseguida! Ah, não adianta! Nunca me pegarão! Nunca! Bom, talvez possamos conversar. Mas, a madraste estava muito gorda. Bom, foi sem efeito pra ela. Ah, não! Vou levar anos pra escalar esse abisco de volta. E, nisso, vou emagrecer uns 100 quilos de novo. Tudo é tristeza. Os anões pensam que, branca de fome, morreu. Juntos agora que chamamos o príncipe. Tipo, falar nele. Esta canção que eu canto fala só só de você. Quem é que vai contar que ele já ficou viúvo antes de casar? Oh! Mas o que houve com a minha princesa? Bateu as mofas. Oh, Cebolinha! Você podia ser dado a notícia com mais cuidado! Oh, não! Que tragédia! Agora, ela nunca provará esta torta de palmito que eu trouxe como presente de casamento. Porta de palmito? Ora, ora! Não é que esse é exatamente o antídoto que quebra o encanto da maçã? É o príncipe! Viva! E assim, todos viveram felizes e bem alimentados para sempre. Não venham nos visitar! A gente visita vocês! Vamos lá, turma! Vamos preparar o jantar e comer, papai! E para você, esta história não deu fome? Nha!